No Toneli, como sempre, você paga brincando de tão barato! Arroz Campo Verde, R$11,99. Café La Santé, R$6,99. Feijão Corioca Carunchão, R$6,59. Coca-Cola, 2 litros, R$3,99. Antártica Sub-Zero, só R$1,69. Coxa com sobrecoxa desossada, com pele sadia, quilo, R$6,98. Acim Bovino, R$13,79. Pernil suído com osso, quilo, só R$7,79. Viu? Você paga brincando! Tudo de bom pra você, Toneli! Tchau!